Bem, nós estamos aqui no hall do Centro de Cultura e olha só, aqui estão mais de... São 6 milhões na realidade em mobiliário escolar que foram adquiridos pela Prefeitura Municipal de Caxias que vão ser destinados às escolas do município. 6 milhões de reais que o município está investindo na aquisição de mobiliário urbano, são mesas, carteiras. Olha só a quantidade de mobiliário que a Prefeitura Municipal está adquirindo para colocar à disposição das unidades de ensino, seja da zona urbana ou da zona rural. Muitas carteiras já chegaram, mesas também. E agora, ou seja, todo um estoque aqui que está à disposição já da Secretaria, já foram entregues aqui pelas empresas fornecedoras, pela empresa fornecedora nesse caso. Olha só. E aqui a gente pode ver todas as embaladas, inclusive ainda. Aqui tem mais carteiras. São vários mobiliários, né? Ou seja, além das carteiras, tem mesas também. Ou seja, uma grande aquisição que a Prefeitura Municipal de Caxias fez para equipar ainda mais as escolas do município, dando o conforto que o aluno precisa para poder, e também estrutura, né? Para que o ensino e a aprendizagem aconteçam. Então, foram seis milhões de reais adquiridos, mobiliários escolar, mobiliários escolar foram adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação. da Secretaria Municipal de Educação.